E o canchinho da boca? A last will be yourself Will be yourself Dada Dada O maluco bateu com o pé de cabra na cara Caralho Moleque, to quase jogando e girando na minha cueca aqui, tem camarão Tô jogando caralho Sacolé 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 Eu vou comer um sacolé Rapapé, tenho vontade de comer uma sacolé agora Ambúrguer Podrame Mãe eu vou procurar onde vai entrar colega Não vou fazer, e com uma mulher do que Sim, uma boa paz Tem pizza e mora e agora o rapaziada qual é esse assunto qual é esse assunto eu faço um bagulho que tem bagulho meu cumprimentado não tá indo não tá indo caraca segura segura caraca eu não sei mais jogar que tira que não já era ruim agora não joga 25 anos olha isso ela acho que para aqui ai meu deus meu deus cara eu tô muito ruim nesses jogos olha aí eu joguei só um pouquinho hoje tá maluco meu controle saindo oi 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 a gente vai bater com o que a mano não vai ter o que você queria bater com o E o fake? E o fake? Tu viu, olha como vai. Qual é o fake? Meu Deus. Olha o fake. Meu Deus. De rec, tu quer? Vai, vai, vai. Ah, já tava no break. Ai, olha. Ai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa, Luiz. Hum. Como é que você tá acompanhando? Hum. Boa. Ah. Boa. E, Luiz. Boa. Boa. Ah, chegou. Ah, o cara me bate. Ah, bateu no meu carro. Ah, bateu no meu carro. Gogo. Moleque, eu pensei que não ia. Eu também. Eu pensei que o cara esteja. Foi no cantinho, moleque. Acabou o busto. Ali. Nacatega, Nacatega, Nacatega. Nacatega, Nacatega. 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 Eu sabia que ele ia bater. Mas eu peguei mal na roda. Como é que ele bateu no meu carro? Quase. Caraca, segue esse furadão aí. Ele é cagadão. Opa. Tu vim. Eu ia estarcavante que tivesse chegado aí. Vai, vai, mais perto. Vai, vai, vai. Já se tu inicia. Que ódio... Vai, cagam. e aí a e aí e hoje tem gol do fio no gol e maluco me deu no bom merda olha isso olha isso felipe pô tá tendo chingada agora o fio acendeu o maricô mamagô o maricô mamagô agora o maricô mamagô agora o gol vai tomando nem boa caralho o maricô o maricô o maricô chapada chapada os caras como fica perdido rapaz é que esses caras são ouro patina papo se pega a gente no auge ela subiu o vai não vai não vai boa moleque meu deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu ind考 o o o o